Essa autora, essa autora é muito inteligente, mas talvez ela seja inteligente demais. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o livro Mi Maior, da Milena Rodrigues. Eu recebi esse livro através da assessoria de imprensa dela, então eu li em e-book, eu não tenho livro fisicamente pra mostrar pra vocês, mas eu sei que é um livro fininho, tem umas 95 páginas e saiu pela editora Sete Letras, uma editora até que eu não conhecia. Vou até pesquisar mais sobre essa editora. Enfim, esse livro é um livro de contos e é inegável quando você lê os contos da Milena que ela é muito inteligente, você percebe isso na escrita da autora. Mas talvez esse seja o grande problema dela, ela é inteligente demais. Como assim, Natália? Você tá louca? Não, não estou, eu vou explicar. E esse vídeo aqui é basicamente pra autora, gente. Veja bem, um conto, quando você vai lendo o conto da Milena, você percebe nitidamente que ela tem, assim, um jeito meio Nelson Rodrigues, com a vida como ela é, com uma mistura de João do Rio, sabe? Aquele negócio de pegar uma coisa que você vê cotidianamente na rua, como, por exemplo, um assalto, e transformar num conto. Aquela coisa cotidianamente que você vê na rua como um assalto, né? Que triste falar isso, mas é verdade. A Milena consegue construir todo este cenário, construir todos os personagens, tudo amarradinho, sabe? Te instigar a ler a história. Porém, ela peca seriamente na finalização dessas histórias. Porque, veja bem, um conto é uma forma de você contar uma história de forma rápida, muitas das vezes de forma inteligente, utilizando metáforas, coisas e tal. Só que ele precisa ser entendido de primeira. E quando você lê os contos da Milena, aqui em Mimaior, você vai acompanhando tudo muito bem, e quando chega no final, ou você tem que voltar o conto porque você não entendeu, ou você fica achando que ficou faltando alguma coisa. E aí, por que eu acho que o problema é que talvez ela seja inteligente demais? Porque ela sofre o mesmo problema que o meu marido. Ela tem conversas que ela não externa. Vou explicar. O meu marido, muitas das vezes, chega aqui pra mim, falando Então, a gente vai fazer isso, isso, isso. E eu falo, para! Você está tendo uma conversa só com você. Eu não tive a conversa anterior. Você está tendo um pulo do gato no seu raciocínio que eu não estou conseguindo ter. Você tem que começar a me explicar direitinho. E a autora faz exatamente isso. Você vê que ela pula de uma situação já pro desfecho que na cabeça dela fez todo o sentido. Mas pra quem está lendo pela primeira vez, está faltando alguma coisa ali. E aí, ou você tem que voltar pra falar Hum, tá, acho que é isso que ela quis dizer. Ou então você fica com a sensação de que você é burro, que você não entendeu, entendeu? Que está faltando alguma coisa ali. Então, veja bem, eu não estou criticando. Muito pelo contrário. Eu acho que essa autora tem muito futuro. Porque ela escreve muito bem. Mas eu acho que ela precisa ler crônicas tipo Luiz Fernando Veríssimo. É um ótimo cronista que finaliza maravilhosamente bem sem deixar a sensação pro leitor de que ele não entendeu ou que está faltando alguma coisa. Pra quem está fazendo o seu primeiro livro, eu acho que esse é o primeiro livro dela, é maravilhoso, assim. Eu recomendo vocês que vocês leiam, até pra vocês conhecerem a escrita dela e verem o que eu estou falando, ver se concorda comigo, né. Porque eu acho que é importante dar esse tipo de feedback pro autor, ainda mais pro autor que está começando. Mas eu acho que ela peca sim na finalização e por esses motivos. Porque ela tem um raciocínio muito rápido e que aí nós, muitas vezes, não conseguimos acompanhar esse raciocínio dela. Como eu já disse, é um livro super fininho. Eu li em apenas um dia. Então, se você quiser conhecer um escritor novo, gosta de contos, vai conhecer a Milena, porque essa Milena tem futuro. E, gente, antes que vocês falem Ah, isso é Jabá, ela é amiguinha da autora. Não, não sou. Eu não recebo livro de autores. Eu só recebi este porque eu fui indicada pela Bolinhos, que vocês tanto conhecem. Porque eu não tenho parceria com a autora, eu não recebo livro de autor justamente pra que eu possa criticar, entendeu? Isso daqui é um vídeo resenha, mas é mais um vídeo construtivo pra autora. Eu tô fazendo mais esse vídeo pra autora do que, na verdade, pros leitores. Então é isso. Eu espero que eu possa ter ajudado você, Milena. Fico muito feliz de ver que tem gente escrevendo contos, porque nós temos poucos cronistas no Brasil ainda. E desejo sucesso. E se você quiser conhecer a Milena, vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, o link pro livro dela pra vocês poderem conhecer, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho